Olá, bom dia. São 15 para 6 da manhã do dia 12 de novembro de 2022. Estamos gravando mais um vídeo com o nosso canal Vidas Perplexas, em continuidade anterior, que por sinal teve pouquíssimas visualizações. O que parece é notar que vocês estão cansados da história do processo dos Templários, da Inquisição, daqueles fatos de 1313, nós vamos então apressar. Vamos pular um pouquinho e modificar, sem prejuízo, do nosso objetivo, o que tínhamos planejado. Bem, a ideia do Isanelad Guaita Marquês é que o processo dos Templários e a morte de Jacques Mollet foi uma coisa, se talvez, agora sou eu que digo, a meu ver, o segundo fato histórico mais importante do que é o nascimento de Jesus Cristo. E o que chamou-se de Aísso? A Aísso se chamou Revolução Francesa. Essa é a tese e esse é o fato que o Isanelad Guaita coloca, e vocês perceberão isso sem dificuldade. A vingança veio logo após o processo. Vamos ler pouca coisa e encerrar aqui o segundo vídeo. Mas, ficamos assim, sem dissecar completamente. Em 10 de maio de 1311, página 163, isso depois já do julgamento dos Templários, em frente à abadia de Santo Antônio foi queimado vivo o primeiro Templário, na esperança de intimidar os outros. Mas, ficaram inabaláveis. Oito dias depois, 54 foram para a fogueira, construída no mesmo lugar. Essa execução, lenta bastante, para que a morte viesse devagar e mais atroz, fez restaurar a constância e a bravura desses mártires, foi o contrário. Em vez deles se envergonharem ou deles se amedrontarem, se mostraram ainda mais corajosos, que tomaram o céu como um desistimento que morreu inocentes. No dia seguinte, foram queimados, em duas vezes, mais 15 Templários, que recusaram confessar-se culpados. Começou aqui a terrível infâmia da execução. Vimos o julgamento, feito através de um processo do iníquo Guilherme de D'Ogareiro. Vimos a condenação, feita por um concílio, de Viena. Eu disse a vez de Clermont, é de Viena. E vimos agora como está sendo executado o resultado desse concílio. Que o Papa assina. Diz ele, Sine a malitude necorda, sem grande amargura no coração. Mas assinou. Assinou porque o concílio tem o mesmo poder do Papa. Então, se ele não assinasse, de qualquer maneira, seria executado. Aqui nós estamos vendo agora o que está sendo posto em ação. A decisão do concílio. Na província e no Piemonte, as execuções sucediam-se. Enquanto isso, agora prestem bem atenção, o grão-mestre Jacques de Mollet, enfraquecia, preso juntamente com seus grandes priores. 14. Subiu ao Cadafalso, a 18 de março de 1313, em companhia do príncipe Delfim, que não se retratou, ou seja, que disse que não era culpado, portanto, os dois foram queimados a fogo lento na ilha situada entre o Jardim do Rei e os Agostinianos, no lugar preciso, onde está hoje a estatequestra de Henrique IV, no terraplano a Ponte Nova. No dia seguinte, isso é discutível, a loja Quattro Coronato não concorda com isso, meu irmão Mariano Saltis diz que é, verdade, mas a Quattro Coronato diz que não. No dia seguinte, o cavaleiro Omon e sete templários disfarçados de pedreiro recolheram pedosamente a cinza da fogueira, nascia sim a ordem dos franco-maçons. Isso eu não concordo, nada induz a essa ideia. Mas, de qualquer maneira, vamos ler agora só o que for indispensável. Tomados de receio pelo poder dos templários, o monarca e o pontífice, nós já sabemos que receio o pontífice não tinha, ele não tinha, era força. E o monarca era governado pela ambição e por Nogaret. Decidir a destruição da ordem e esse propósito foi seguido por todos os meios, desprezando qualquer sentimento de consciência e de humanidade. foram sucessivamente pérfidos, violentos, hipócritas, impiedosos. Decidida pelos dois lados, a ruína do templo, o papa e o rei da França não perderam tempo em realizá-la. Jamais pano tão vasto foi dirigido e realizado com tantos acordos, segredo e rapidez. Em menos de seis anos, espantoso Moloch, de duas cabeças, uma com a coroa da vergonha e a outra com a mitra da infâmia, tragou a antiga ordem do tempo em suas entranhas de bronze e vermelho. Não levaria metade desse tempo. O Moloch moderno, nascido da cinza dos cavaleiros templários, levaria três anos para devorar o mundo antigo. Portanto, depois de quatrocentos anos da morte de Jaco Mollet, que foi exatamente no dia... Quando é que ele sobe a cada falso? No dia 18 de março de 1313, a resposta à morte de Jaco Mollet será a vingança dos templários. E essa vingança dos templários é a Revolução Francesa. Quatrocentos anos depois. Então, terminaram os quatro séculos. A empurheta esvazia-se devagar, pois os gigantes têm crescimento lento. A taça dos iluminados cresce gota a gota e vai transbordar. Então, se tornará um dilúvio. Terminados os quatrocentos anos, agora o gigante já adulto vai reclamar suas sangrentas reivindicações e, ao sair da caverna para o aluno do dia, seu trabalho começará. Tudo aqui está errado. Quem dirige tudo isso é a família Rothschild. De que forma e sob que aspecto? Vamos ver. Aparece para o sol primeiro por trás do nome de humanismo no ano quatrocentos. Durante cinquenta anos, usará o nome de iluminismo antes de tomar o nome de Revolução Francesa. Então, o autor, embora fosse bastante informado, errou. Quem dirige tudo é o clã dos Rothschild. Para quê? Para tomar conta do mundo através da Grande Revolução. E fizeram isso. E ele acha que os iluminados são os responsáveis. Mas quem foi que criou Adam Weishaupt? Não foi o Barão de Rothschild? Quem foi que criou Robespierre? Não foi o Barão de Rothschild? Quem foi que criou Jean de Gizó? Não foi a Carral Hebraica? Quem foi que criou Guilherme de Doncarette? Não foi a Carral Hebraica? Então, o nosso autor aqui, embora muito bem-intencionado, ele acha que o movimento dos iluminados é independente. Está completamente enganado. Precisa ler alguns outros livros. Nós diremos isso depois quando falarmos da Revolução. Com efeito, desde a metade do século XVII, as sociedades secretas multiplicam de maneira surpreendente. Sociedades secretas e o domínio do mundo. Soou a hora sinistra. As abelhas saem do solo e vibram o sol da efervescência da desacostumada labuta. É hora do castigo. Indusciosas para a vingança, preparam o ferrão para o grande combate. O século já experimentou o mel capitoso cujo aroma sobe ao cérebro veneno sutil que segue e faz delirar. Ouçamos o momento. O que parecia o zumbido de uma abelha é o ronco da tempestade distante que se aproxima. É o confuso e crescente rumor de milhões de vozes humanas gritando vingança e liberdade. Ora, pelo amor de Deus. Vingança, sim. Até hoje, os templários levantam as espadas e gritam Necã, Adonai. Vingança, Javé. Agora, liberdade, onde o mundo conheceu liberdade. Parece que ele acreditava que a Revolução Francesa foi contemporâneo. Ele nasceu em 1800 e pouco, em 1886. Então, ele foi contemporâneo. Ele acreditava que a Revolução Francesa trazia o mundo liberdade. E agora, dêem um olhado em volta e nós estamos na maior prisão a ser aberta do mundo com o maior tirano que já se viu governando o mundo, o barão Nathaniel de Rothschild. Mas, deixemos, vamos seguir a tese dele. Nosso fim é mostrar a filha do tempo proscrito. Está errado. A grande loja Quarto Coronate, que é estritamente de investigativa, de estudos, já deixou claro que a maçonaria não é descendente dos templários. Os templários infiltraram-se na maçonaria. Essa maçonaria oculta que se disfarça inatingível e multiforme por trás de mil seitas de iluminados agrupados ao seu redor preparando na sombra por todos os meios também a réplica vingativa e soberana as bulas dos Camente V e os decretos de Felipe Huberto. Mas, independentemente do grande movimento teosófico de que a Alemanha é o centro, os Illuminati da Baviera, Adam Weishaupt, o primeiro Adão cometeu o pecado original, o segundo Adão vai cometer o maior banho de sangue que o mundo já viu, a Revolução Francesa. Pessoas extraordinárias investidas em imissões secretas percorriam a Europa surpreendendo suas capitais, depois transferiam-se em quase todas para Paris, gozando da sua magnificência e uma popularidade suspeita. Uma delas chama-se Saint-Germain e a outra José Balsamo, mais tarde Conde de Caglioso, que merecem a nossa atenção de ser citados em primeira linha. Pronto, chegamos aos dois Canárias. Agora sim, eles estão ligados diretamente à família e ao Dinastia Rothschild. Ambos embaixadores, segundo o Cadê de Gassincourt, é um editor de um livro, ou se preferem missionários internacionais, de quem? Tem uma missão a cumprir, mas quem os incumbiu dessa missão? Especialmente encarregados de estabelecer correspondências eficazes entre os diversos capítulos templários, portanto, continuavam, não era maçonaria, as lojas maçônicas se chamam lojas, aqui ele escorregou, capítulos são templários, então veja como ele errou, como ele percebeu, não percebeu a verdade. São Germain, era o maior conhecido de Paris, hoje é o messias do século XXI para a seita, a ponte para a liberdade, e Caglioso procedia de Nápoles. São Germain, contando com voz melodiosa, igual suas conversas com Pitágoras, Vigilho e Jesus Cristo, não deixava degradar isso dentro do Palácio Real, por lei, é o coração de todos os que o ouviam, embora tudo fosse um tom bizarro. Está aí, senhora, diz ele, depois de ter tocado uma área, uma canção que notei no ano 2008, antes de Cristo, na cidade de Erec, na Caldeia. E ninguém tinha o mau gosto de porém dúvidas da veracidade, do que o São Germain expunha. Quer dizer que os famosos jantares de Cagliosto, cujos convites eram disputados pelos mais ilustres nobres da corte, esses fantásticos jantares em que, na hora da sobremesa, a voz do grande copta, do grande canalha, enchia a sala de almas invisíveis. Ele era hipnotizador por natureza. ele conseguia fazer hipnose coletiva. E, assim, mandavam sentar à direita de Richelieu, que era o cardeal de Roma, sem míramis, e Cleópatra à sua esquerda. Ele conseguia hipnotizar sem que a pessoa quisesse ou soubesse. Ressuscitadas em toda magia lendária e beleza. Encantamento, ilusionismo, necromancia, quem sabe? Esqueci-me de que você, caro Leiton, sabe? Hipnotismo, não é? É isso mesmo, obrigado. Portanto, a sociedade mais cética, mais altiva e mais polida do mundo, iluminado, era dócil à hipnose de Caglioso e San Germán. E enquanto se embalava o rei, a rainha, os nobres, o palácio, nos encantos desses grandes senhores do ocultismo, abandonando-se em seus braços como uma prostituta, não percebia que San Germán, em primeiro lugar, organizava em silêncio as reuniões turbulentas do dia seguinte para saquear a casa dos nobres e destruir os comerciantes de Paris. Isso ele fazia dentro do palácio do rei no quarto dele com dois ou três agentes. Por outro lado, as previsões do divino Caglioso urdiam as intrigas que colocaria o rei contra a rainha para arruinar por meio da suspeita a honra e o prestígio dos dois. Há muito engano na parte dele, mas ele foi contemporâneo. Aqui damos, segundo o Cadê de Gassincourt, é o editor de um livro, a tradução de um aviso maçônico, ele continua insistindo que a maçonaria é a herdeira dos templários, um aviso em código que foi divulgado pelos cuidados Caglioso na França e na Inglaterra. Aqui está o aviso. A todos os maçons verdadeiros em nome de Jeová chegou o tempo em que deve começar a construção do templo de Jerusalém. Viu, meus queridos maçons? Quando vocês batem o martelo, o malhete lá no seu altar dizendo que são o rei Salomão no trono de Salomão reconstruído o templo de Jerusalém, estão cumpridos essa ordem de Caglioso. Chegou a hora de convidar os verdadeiros maçons de Londres para se reunirem em nome de Jeová, o único em quem há a Divina Trindade. Aqui negando Jesus Cristo evidentemente. Para estar amanhã à noite, dia 3 de 1786 às 9 horas na taverna de Rayleigh, Great Queen Street, Rua da Grande Rainha, para estabelecer um plano e colocar a primeira pedra que é o símbolo maçônico fundamental do verdadeiro templo neste mundo visível, assinado José Bálsamo Conde de Caglioso. Esse é o bilhete que convida os revolucionários e todos obedecem. Já vimos que havia três graus na Ordem dos Illuminati, fundado por Adam Weishaupt na Baviera, com o dinheiro dos barões de Rothschild. E eles se reuniam secretamente. O Bespierre foi outro que representou um papel, mas não era um iniciado, por isso foi derrubado. Queria isolar-se da seita dos Illuminati e fazer tudo de modo independente, mas não passava de instrumento dela. Sua cabeça rolou no cada falso. Foi guilhotinado. Jamais os Illuminati foram tão poderosos. Dispunham-me em 1793 do Machado do Carrasco. O gênio, o valor, os talentos, as virtudes, a opulência, tudo se nivelou na guilhotina. Tudo estavam na mesma carreta. Bahia e Custine, Malerbe e Delaborde, Lavoisier, oh, Lavoisier, e Westerman, Elizabeth e Virginon. Nada foi poupado. viu-se desaparecer sobre a foice dos iluminados, triunfantes, tudo o que havia de majestoso e sublime. Só restou o terror. Perguntar-me-ão nessa hipótese, por que o Bramestre do Capítulo de Paris e seus acólitos, Robespierre, depois de haverem derrubado o trono, também foram guilhotinados? Responderia, por um fato, depois do triunfo, os iluminados se dividiram em dois, dois partidos, um, os jacobinos, que eram diretamente ligados ao barão de Rothschild. Jacob Mollet é judeu. E o outro, que pretendia fazer um partido nacionalista independente da França, chamado a Convenção. Então, Camille de Mollet, Herbert Chomet, Glutz e o Bramestre do Capito, todos foram levados para a guilhotina. Uns matavam os outros. nada adiantou a este último renegar seu pai na tribuna. A terra não teria mais de que um montuado de escombros e de ruínas se a providência, ele escreveu a província, não houvesse apresentado de repente um homem que o destino chamou para os mais altos destinos, e destino para destino é mole, e cuja queda desejada como devia ser, mergulhou novamente a Europa em uma série incalculável de revoluções. Esse homem que fez a revolução própria contra a revolução francesa no 18 de Brumário trouxe um terrível golpe para a seita dos iluminados. Ela viu seu trabalho nos 50 anos destruir pela mão de Bonaparte pelo poder de um soldado em único dia. então quem entrou e quem terminou fazendo a verdadeira revolução foi Napoleão Bonaparte. O nome jacobino vem de Jacmoleiro. Agora aqui está os verdadeiros templários, agora vejam como ele vai se emitir. Não tem loja, suas assembleias chamam-se capítulos, portanto os maçons não são templários. eu fui convidado para ser templário e eu era maçom. Há quatro capítulos aqui na época, tá? Uma em cada cidade designada por Jacmoleiro na sua cela. Cada um só tem 27 membros, 279, o símbolo de iniciação. Sua palavra de ordem é Jacim, Boaz, Marco, Benac, Adonai, 1314, cujas letras iniciais são Jacó, Borgundus, Molei, ano 1314, morto em 1314. Há esses detalhes, Cadê de Garcimcura acrescenta revelações sobre as palavras, sinais de reconhecimento, doutrinas filosóficas e emblemas. Ironia execrável do destino. Assembleia Nacional, que é quem declara em 1306, em 1306, que o concílio estava certo, o concílio de Viena, depois da jornada de 10 de agosto, então, determina a prisão de Jacmoleiro. Ironia do destino. Para onde ele foi levado? Para Bastilha. Agora vocês entenderão porque a tomada da Bastilha tem tanta importância. foi a prisão, a primeira prisão de Jacmoleiro. Assim, que o Congresso Nacional, igual o nosso, decidiu, no dia 10 de agosto, que as acusações na galera estavam certas, então, o Jacmoleiro, o pobre inocente e valente cavaleiro, foi levado para a Bastilha. Por isso, teriam que destruir a Bastilha. Era apenas uma mentira. Era apenas um engodo. Eles estavam se lixando, os barões de Rothschild estavam um pouco se lixando. Quando eu falar sobre a Revolução Francesa, vou falar para vocês qual foi o papel dos barões de Rothschild durante a Revolução. Foi pela tomada da Bastilha que começou a Revolução e os iniciados a designaram ao povo porque havia sido a prisão de Jacmoleiro. Avignon foi teatro das maiores atrocidades porque pertencia ao Papa e porque guardava as cinzas do Guamestre Moley. Todas as estátuas do rei foram derrubadas a fim de fazer desaparecer a de Henrique IV que cobrir o lugar onde Jacmoleiro foi executado. Foi nesse mesmo lugar e não em outro que os iniciados queriam fazer levantar um colosso pisando coroa e tiaras. O colosso seria o emblema do corpo dos templários. Era um símbolo. De qualquer maneira, após quatro séculos e meio a ordem está derrubando as portas da cidade. A França vai ser proscrita, humilhada e os herdeiros já com a lei vão impor o terror. Paris torna-se um lugar sinistro. Ao mesmo tempo, é uma caserna de bêbados e um convento de amedrontados. A Bastilha é um lugar simbólico. A monarquia estando arrasada e reduzida a nada, os jacobinos investiram contra o catolicismo. Xomete, Anacrasis, Robespierre, ela atingia o paroxismo. O ódio dos neotemplários não se saciou com o espetáculo de Felipe Belo punido na pessoa do Luiz XVI. Era preciso que o infeliz Pio XII pagasse por sua vez a dívida terrível contraída por Clemente V. É bom que se diga que a abadia à Catedral de Natal de Paris foi transformada numa caverna onde uma prostituta, esposa de Clotes ou de Xomete fazia o lugar de Mitra. E ali foi feita uma cerimônia mitraísta. Isso o Brasil Paralelo apresenta e eu coloquei no meu Facebook. Ninguém ignora o processo de Cagliostro. Estamos terminando. Condenado à morte por sentença da Inquisição para a qual foi condenada pelo Papa em prisão perpétua. Reportemos-nos a vida de José de José Bálsamo quando de Cagliostro estreita do processo instruído contra ele em Roma no ano de 1790 com retrato. Na página 129 a 132 há essa narração detalhada que o próprio Cagliostro fez diante dos juízes sobre sua iniciação nos mistérios jacobinos iluminados. A cena diz ele se passa em uma casa de campo a três milhas de Frankfurt o ano 1780. Desci 14 ou 15 degraus devia ser 14 e entramos em um quarto redondo no meio do qual vi uma mesa essa mesa foi afastada e debaixo dela estava um alçapão tirado do alçapão uma chapa de ferro que abriram uma caixa de ferro na qual vi vários papéis duas pessoas que estavam comigo tiraram um livro manuscrito aqui está a iniciação do canalha no formato de um missal no começo do qual estava escrito nós grão mestre dos templários portanto não tem nada com maçonaria e aí vinha a fórmula de isolamento concebida nas expressões mais horríveis que ele diz não posso nem me lembrar mas que continha o compromisso de destruir todos os reis despóticos essa fórmula estava escrita com sangue e tinha 18 assinaturas além da minha cifra que era a primeira tudo escrito com sangue ou seja todos juraram destruir os reis e fizeram com sangue na maçonaria tem um ritual onde você corta supostamente o pulso para assinar com sangue o juramento está aqui estamos dando a iniciação do canalha de Caglioso que assim jura que vai destruir os reis e o Vaticano eu fui convidado para continuar isso bem de qualquer maneira eles estão no auge da fama Ximenez de quem já falamos era um dos primeiros chefes e havia grande quantidade de ouro disperso em bancos de Amsterdã Roterdã Londres Gênova e Veneza de quem era esse ouro dos Altshild bom terminamos aqui dizendo finalmente que no meio da revolução ainda antes de Napoleão entrar vai ser o capítulo seguinte a entrada de Napoleão nesse jogo o Clotes sobe no cada falso de Robespierre e diz nós só temos um Deus o povo francês e outro também a Suquichomet diz povo francês e joga o sangue em cima dele eu te batizo em nome de Jacumoré e da liberdade muitos erros mas a tese dele está absolutamente correta e o que é que vai ser nós dissemos aqui os dois canárias que passam hoje por heróis seja na maçonaria seja em qualquer sociedade secreta na verdade não passaram de agentes do Barão de Rothschild para dominar o mundo através da revolução francesa dizendo que iam dar ao povo liberdade igualdade fraternidade que foi o lema inventado pela Rosa Cruz Vera fundada por Jean de Gisor lá longe então a Rosa Cruz Vera é quem inventa o lema é quem cria o lema Xomet Clotes fazem parte dela e o lema liberdade igualdade fraternidade não é maçônico não é iluminista é da Rosa Cruz Vera fundada por Jean de Gisor lá em 1308 ou coisa dessa natureza então próximo capítulo a revolução francesa acho que vocês já toleraram demais sobre os templários sobre a inquisição sobre a morte agora a vingança a vingança dos templários já disse a vocês para mim o maior acontecimento da história depois da vida de Jesus Cristo nascimento paixão e morte fica prometido para o próximo capítulo o que vou apresentar a vocês assim como apresentei o processo dos templários e aqui ele inicia a vingança falando de leve sobre a revolução francesa agora no próximo vídeo nós vamos entrar diretamente nela aqui ele já diz que a Bastilha era um símbolo porque Jacques Mollet foi preso nela ora o Marão de Rossida estava se lixando para Jacques Mollet Jean de Gisor quando fundou a Rosa Cruz Vera não estava nem aí para Jacques Mollet pelo contrário ele foi foi o adversário que deveria ser morto duelar junto com o grométrico templário que descobriu que ele era um traidor não é isso? então tudo isso é uma grande mentira que deixou mais ricos ainda o clã dos Rothschilds depois da revolução eles tomaram o banco da Inglaterra o banco da França e se prepararam para tomar o FED que FED mesmo Federal Reserve o banco dos Estados Unidos ou seja graças à revolução francesa o clã da família Rothschild hoje é dona do banco da França do banco da Inglaterra e do Federal Reserve do banco dos Estados Unidos por isso os diretores do Federal Reserve são sempre judeus não judeus judeus não judeus que são justamente como Maria Pereira disse há judeus que são judeus askenazi sefarade e judeus que não são judeus então o banco Federal Reserve é dirigido sempre pelos askenazitas ainda hoje e aí cadê a liberdade? cadê a igualdade? principalmente cadê a fraternidade? nem dentro das lojas maçônicas ela existe mas demos a vocês aqui vejam ouçam com cuidado e vejam esse vídeo embora ele seja chato porque foi uma leitura mas agora vamos enfrentar o grande desafio o que foi a grande revolução o que foram o grande copta o divino caglioso o que foi o messias do século 21 Saint Germain Claude de Saint Germain agora nós vamos tirar a máscara e eles vão aparecer e vocês vão ver então que uma mão ou duas manchada de sangue sem a menor vergonha a face da morte como está numa grafura que eu vou mostrar a vocês é quem dirige tudo porque o que ele quer é exatamente o que os templários queriam por isso os templários tem que desaparecer a igreja de Roma também universalista toda a organização universalista caiu porque o domínio universal do planeta tinha que cair nas mãos do clã de Rothschild como está hoje agora falta saber como é que vai ficar a guerra entre Rússia e Ucrânia acho que a essa altura a Rússia já começa a perder porque já chegou o momento até o próximo a Rússia